Fala galera do canal Marcelo 51, tamo de volta com mais um videozinho pra vocês, um vlogzinho Desculpa aí galera, eu não to postando muitos videos esses dias, mas é que eu to muito, muito busy, muito trabalho aí no verão Mas na medida do possível a gente vai tentar postar mais videos pra vocês Eu vou aí agora fazer umas comprinhas, como vocês estão vendo aqui ó Minhas sacolinhas, o carro tá aqui E a gente vai dar uma voltinha aí pra comprar algumas coisas, tem que vender a compra do mercado E também eu acho que eu vou numa loja aí comprar algumas coisas que eu to precisando Nossa que barulhão, olha a motoca, olha a motoca Então eu vou ver se eu compro alguma coisa que eu to precisando também Eu ganhei aí um presente de um aniversário, um cartão de uma loja Eu vou explicar pra vocês como é que funciona E vou levar vocês comigo aí, beleza? Então ó, acompanha o nosso vlog aí, tamo junto que tá top sujo Galera, já no início desse vlog aqui eu vou pedir pra vocês não esquecer do like Que é muito importante galera, o YouTube tá complicado aí Deixa um like aí já pra gente E comenta aí embaixo também, deixa o seu comentário Participa aí pra ajudar o nosso canal, beleza? Eu tô indo no mercado, como eu já falei pra vocês Também vou passar numa loja ali pra ver se eu compro alguma coisa ali né Calçado, eu vou dar uma olhada, não tô precisando mesmo de nada não Mas faz tempo que eu tô querendo dar uma olhada naquela loja lá Que eu sempre comprei as coisas lá e quero ver o que é que tem lá hoje Outra coisa que eu também queria compartilhar com vocês A galera que me segue aí, vocês sabem que a gente comprou um apartamento lá na Espanha Eu ia trocar de carro né, eu tinha falado que ia trocar de carro Antes de ter comprado um apartamento Mas infelizmente a gente teve que colocar um pouco mais de dinheiro aí né Aumentar o nosso budget pra comprar um apartamento Na realidade o apartamento que a gente tinha encontrado a primeira vez lá na Espanha Não deu certo porque venderam ele antes da gente colocar o depósito nele Ele foi vendido e a gente teve que ir atrás de outro apartamento E o que a gente encontrou era bem mais caro do que o que a gente tava planejando comprar Então nós tivemos que colocar um pouco mais de dinheiro aí E infelizmente eu abdiquei de comprar né Simplesmente não vou trocar de carro agora né Porque na realidade eu nem precisava mesmo trocar de carro né Meu carro, vocês veem, esse carro aqui tá com 24 mil milhas É um carro praticamente novo né, não deu quase nada 24 mil milhas aqui na Inglaterra, quase nada então pra um carro Então necessidade mesmo de comprar um carro a gente não tem Então como a gente gastou aí um dinheiro em excesso aí né Que a gente não tinha planejado pra comprar um apartamento um pouco melhor Investi um pouco mais de dinheiro no apartamento Então eu não tive necessidade de trocar o carro, não troquei mais Agora que a gente comprou um apartamento lá na Espanha As nossas prioridades mudaram um pouquinho Então eu vou realizar aí mais um sonho Eu tô à procura de um jet ski galera né Então combina muito melhor né, um apartamento na praia lá na Espanha Então eu vou colocar um jet ski lá pra me divertir quando eu for de férias Eu tô à procura já desse jet ski Eu quero ver se eu compro jet ski ainda esse ano Né, eu quero ir lá agora a próxima vez que eu for lá ainda esse ano Eu quero ver se eu já ou levo daqui ou compro lá Então queria que vocês aí galera, pessoal que me assiste aí Se alguém já teve jet ski ou entende alguma coisa Porque eu não entendo muito disso Que vocês deixassem no comentário e me dessem uma força Me ajudasse aí com algum tipo de informação Eu tenho procurado aí, tem duas marcas de jet ski Uma é o Seedoo e o outro é o Yamaha Então tá entre o Yamaha e o Seedoo Então eu não sei exatamente qual o modelo Mas eu quero um motor um pouco potente né Não quero um motor fraco porque eu gosto de um pouco de velocidade Então mesmo estando com jet ski Eu quero ter um jet ski que tem um pouco de velocidade Uma potência legal Então se vocês conhecem alguma coisa de jet ski Ou já teve um jet ski Me deixem aí nos comentários, me dá uma força Pra ajudar a gente a escolher isso aí Eu fico muito agradecido Porque na realidade eu não tenho conhecimento nenhum nessa área Nunca tive um jet ski Sempre quis ter E agora eu tô procurando um pra comprar Porque a gente quer se divertir Nas nossas férias Vai ter bastante conteúdo também Depois que eu comprar esse jet ski também Porque a gente vai filmar lá e tudo nas férias Então vai ficar muito legal Então aí ó Por favor me ajude Deixa aí nos comentários, beleza? Com o que você tiver de alguma informação A respeito de jet ski O que eu preciso olhar Eu não vou comprar um jet ski novo Vou comprar, claro, um jet ski já usado Porque não é uma coisa que eu vou usar muito É uma prioridade É uma coisa que eu vou usar lá Duas, três vezes por ano Quando eu for de férias lá Então eu não preciso gastar tanto dinheiro assim Eu tô procurando uma coisa aí Entre 3.500 a 5.000 6.000 no máximo, né? Pagar num jet ski Então se você tem algum conhecimento dessa área aí Por favor me deixa nos comentários Me dá uma força aí Modelos O que eu preciso olhar no jet ski O que é mais importante Eu sei que as horas é muito importante Já me falaram Que tem, né? Que tem que prestar atenção nas horas Que estão ali no jet ski Porque não é igual o carro Que é quilometragem, né? É por horas Então é uma coisa que eu já tô esperto É olhar as horas Beleza? Então me dá uma força aí E deixa nos comentários E segue o vlog Continue aí que eu vou mostrar Mais alguma coisa pra vocês Beleza? Muito obrigado Olha, eu sempre deixo o carro Estacionado aqui, ó Porque aqui eu não pago, galera Como vocês estão vendo ali, ó É o W2, né? W2 é o mesmo estacionamento lá de casa, ó W2 Então eu não preciso pagar estacionamento Quando eu venho no mercado Nas lojas aqui perto de casa Então é muito cômodo eu estacionar aqui já Aí é só ter um andar até ali um pouquinho E eu já tô nas lojas também E no shopping center Que é ali pertinho de casa, né? Mesmo eu venho de carro Porque eu vou fazer compra Então, né? Vale a pena você trazer o carro Pra não poder Ficar carregando as coisas pesadas Até em casa, beleza? Então olha, me acompanha aí Galera, eu vou dar uma olhada aqui Nessa loja Aqui pertinho de casa, ó Sports Direct Não é Sports Direct, não Igual o pessoal aí Que faz curso de inglês E fala pra você Que sabe falar inglês Porque tá fazendo Tá estudando Mas chama de Sports Direct Não é Sports Direct É Sports Direct, beleza? Então eu vou dar uma olhada Nos preços aqui dos tênis Só pra vocês dar uma olhadinha aqui, ó Até que custa os tênis aqui Por exemplo Esse da Carimore Vintão, cara Tá na promoção Era Tava R$69,99 Tá por R$20, cara Olha que tênis massa Pra poder malhar Pra quem malha Né? Pra quem vai na academia aí, ó Pra quem gosta de montar um shape Tem um outro formilho aqui, ó 50% de desconto R$34,99 Então estuda Na loja da Sports Direct Olha o monte de tênis Que tem aqui, cara Ó Tênis por R$20,00 aqui Olha que massa Esse tênis aqui Capa Então tá aí pra vocês Quem mora em Londres E quer comprar uns tênis Deem em conta Sports Direct Não é Sports Direct não, viu, galera? Porque o pessoal que fala aí Errado, né? E fala que faz curso de inglês Chama de Sports Direct Esse que é Sports Direct É o correto Porra, tem muito tênis Muito massa Os preços aqui, cara Olha Aqui da Puma R$40,00 R$32,00 Olha aquele massa ali Por R$56,00 Beleza? Então tá aí Uma dica pra vocês Quem quiser comprar Tênis barato Sports Direct Fica a dica Tamo junto Fui Chegando aqui na minha loja favorita Aqui no Londres Agora Pra vocês verem, ó Tic Max Cara, Tic Max É tipo um outlet, cara Tem muita coisa de marca Um preço super em conta Vamos ver o que eu acho ali De interessante Se eu achar alguma coisa legal Mostra pra vocês, beleza? Tamo junto Fui Cara, não tem muita coisa Hoje na loja ainda Mas acho que eu vou levar Essa camiseta Foi a única coisa Que encontrei aqui Que eu acho que eu gostei 10 libras Tá saradosa Então acho que eu vou levar Essa camiseta Conselho a cor dela E fica muito bem no corpo, galera Mas hoje é só isso aí mesmo Não vou comprar mais nada Então a Tic Max Tá meio devagar hoje, cara Não tem muita coisa aqui não Mas eu vou levar Essa camiseta aqui Que eu escolhi E vou pagar Com esse cartão aqui, galera Ó Esse cartão aqui É tipo o gift card, né Eu recebi isso aqui No dia do meu aniversário Minha sogra me deu esse cartão Então tem grana aqui dentro Então eu vou usar ele Então às vezes as pessoas Que fazem isso, né Pra não saber O que você quer comprar Então eles te dão Esse cartão, né Da Tic Max Porque é a loja que eu gosto muito E a minha sogra sabe Que eu gosto dessa loja Então ela me deu esse cartão E tem grana aqui dentro, né Não vou falar quanto é que tem Mas tem bastante dinheiro aqui dentro Eu vou comprar agora Minha camiseta Então eu vou comprando Conforme as coisas vão chegando Na loja Eu venho aqui direto Dar uma olhadinha Se eu vou encontrar alguma coisa Que eu gosto aqui, né Como vocês vão ver aqui A loja é enorme Então eu hoje encontrei Uma camiseta E vou levar Vou comprar com meu cartão Não vou gastar nada Então já comprei aqui Na Tic Max Tadá Precisa uma camiseta hoje Muito fraca Tic Max Não tem muita coisa pra comprar E agora eu vou ali na No Sainsbury's Agora fazer a compra Na semana de comida Ver se eu encontro a mulher Acho que ela tá lá também Continua aí Acompanhando a gente O nosso Não esquece do like, galera Pra ajudar a gente aí, beleza Tamo junto Fui, até já Cara, me desencontrei Da Yoda, cara Eu demorei muito O mercado já tava fechando Aí Olha ela aqui Ficou me esperando a metade do caminho Com as compras dela E aí, tudo bem? Tudo bem Eu fui até lá É? Tá esperando aí muito tempo? Hã? Faz tempo que você tá me esperando aí? Hã? Faz tempo que você tá me esperando aí? Faz muito tempo que você tá me esperando? Hã? Não, não sei Eu tô brincando Você tá me esperando aí muito tempo que você tá me esperando aí? Não Vamos lá Galera, já já a gente tá em casa Quando vem eu e a Yoda fazer compra O porta-mala do Mini fica entupido, cara Só que a gente fez só uma compinha básica também, né? A gente não comprou Muita coisa, não É só O básico que a gente veio fazer aqui O Pichulica já tá aqui dentro Esperando Sossegadita E Agora nós vamos pra casa E relaxar Leve o Pichulica Não é, moça Hã? Não é? Será? Tá, essa comprinha aqui a gente já chegou em casa Já tirei aqui das sacolas Comprei as mussarelinhas que eu sempre compro Da minha dieta A banana que não pode faltar Suco de maçã natural Espermida, né, cara? É Ramp Steak Que é tipo Alcatra do Brasil Aqui eu comprei três bife Cada bife desse aqui vai numa refeição, né? Então dá pra três refeições aqui Três Ramp Steak É Acho que é Ramp Steak Acho que é R$2,60 Cada bife desse aqui E aqui Nectarina, cara Olha, eu adoro A século do ano Essas nectarinas É show de bola Muito massa Dá R$1,50 o pacote De quatro Nectarina Comprei dois pacotes Né? E as bananas também Um pouco de fruta Mussarela Mais um pacote de frango Dá pra ter uma refeição Esse aqui também O peito frango Da minha dieta Comprei aqui esse pacote de uva Cartava promoção Acho que foi R$1,20 Que eu paguei nesse pacote de uva Também E as batatas doces Não pode faltar, né? Da minha dieta aqui Batatinha doce Pra fazer junto com A carne E o leitezinho Não deu pra comprar muita coisa Eu comprei só um pouquinho Só pra complementar mesmo Vai dar aqui uns dois dias Mais ou menos isso aqui Isso aqui deve dar pra mim Uns dois dias da minha dieta Né? Dois dias e meio no máximo, né? E acaba isso aqui E eu paguei, galera Olha Tá aqui, ó R$19,57 R$20,00 Isso aqui, tá? Pra comer tranquilo Dois dias Uma pessoa só, né? Um cara que malha como eu É claro, eu paguei R$10,00 Também comprei Essa camiseta Que eu fui lá no Tic Max Mas essa aqui eu paguei Com o meu cartão Do meu presente de aniversário Comprei uma camiseta massa Não tinha muita coisa Pra comprar lá Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Foi isso aí O vlogzinho de hoje Foi só um shoppingzinho Sempre saí de casa Pra comprar alguma coisa, né? E comprei uma camiseta Comprei umas coisinhas Aí no supermercado Só pra vocês terem uma ideia Mais ou menos O que a gente faz aqui Num domingo Depois do almoço A gente já esteve hoje Num restaurante Comemos ali fora, né? A gente sempre come no domingo Domingo e sábado A gente come sempre fora Almoçamos Tomei uma cervejinha e tal E agora Mais tarde, né? No final do dia A gente foi finalizar E fazer As comprinhas essenciais Uma comprinha pequena Básica mesmo Só pra semana Então eu desejo a todos vocês aí Um excelente fim de tarde Pra todo mundo Não esquece de comentar Lá me dar opinião A respeito do jet ski Que eu perguntei pra vocês E até o próximo vídeo Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau